Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Andréas, Verne, Dimeu e todo o time Porsche aqui presente. Quem tem competência se estabelece. Grupo BAMAC fazendo e acontecendo. A dupla aqui, Clemente Faria e o Max, hoje aqui inaugurando com a parceria com a Porsche, que significa muito para Minas Gerais. Com certeza, a marca Porsche já era uma marca que estava no nosso DNA, que sempre foi um DNA, desde o meu pai, comigo, envolvido com corrida. Então está na nossa veia essa adrenalina. E a marca, a gente sempre namorou a marca ali. Na hora que surgiu a oportunidade, a gente batalhou muito, trabalhou duro. Foi mais de um ano, todo o processo, todos os estudos, para a gente estar aqui hoje, nesse evento maravilhoso aqui, inaugurando a loja. Eu acho que eu me senti um pouco hoje em São Paulo. Estou errado, não estou? Belo Horizonte merecia, né? Não, Belo Horizonte merecia, não. Belo Horizonte merece. Eu acho que Belo Horizonte hoje tem um público muito grande, apaixonados por Porsche. E nós, o nosso grupo, você conheceu o Clemente, foi muito amigo dele, você sabe que isso vem no DNA, né? Estava no DNA do Clemente, pai, e no DNA do Clemente Júnior. Então, essa paixão pelo automobilismo, pela velocidade, fez com que nós fôssemos um candidato forte. A loja, ela é uma loja no padrão mundial. Então, eu acho que isso é motivo de orgulho, não só para nós, do grupo Bamai, como para todos os mineiros, né? De saber que Belo Horizonte tem uma loja que não perde para nenhuma outra loja no mundo. Nós temos todos os serviços, vamos ter todos os carros especiais da linha Porsche aqui em Belo Horizonte. E é uma loja de 1.500 metros quadrados de área e 1.800 metros de terreno, com vagas na entrada da loja para mais de 25 carros. Então, assim, possibilita a gente fazer um evento dessa natureza aqui, desse tamanho. Quantos disponíveis aí? Não, nós vamos ter toda a linha da Porsche, desde a linha de entrada até os modelos especiais. Para fechar, então, aqui, o comércio também de Porsche usadas também passa por aqui? Também, nós vamos também... Obviamente, nós temos parceiros que trabalham com a gente na parte dos usados, semi-novos, mas nós também vamos ter uma atuação aqui, exclusiva para a marca Porsche. Parabéns para vocês aí, para toda a família aí que a gente conhece de perto aí. Parabéns pela elegância também, não? Para todos nós. Sucesso para todos nós. Abraço, querido. Obrigado. Obrigadão. Ué, Nechal, me conta tudo, não esconda nada, né? Belo Horizonte, Minas Gerais merecia uma representação à altura. Tinha essa lacuna? Tinha essa lacuna e nós estamos absolutamente satisfeitos e felizes de trazerem essa casa da Porsche para os amantes da marca, os amantes do design, os amantes da performance. Minas Gerais, Belo Horizonte precisava dessa casa e é mais do que bem-vinda estar junto com o Grupo Bamac, dos quais nós temos muito orgulho de estarmos juntos com ele. E é absolutamente satisfeito de ver essa casa tão bonita, tão cheia hoje, com tantos amantes da Porsche. Toda a linha vai ser vendida aqui, absolutamente toda, desde os veículos SUVs, aos mais esportivos, aos mais exclusivos, tudo vai estar à disposição nessa loja a partir de agora. Assistência técnica? Também, claro. Toda essa parte de trás que nós podemos ver aqui atrás, podemos dar assistência perfeita em toda a parte técnica para o cliente. E a partir de agora, alcance dos meninos? A partir de hoje. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Ao ver, prazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Prazer. Belo Horizonte, para nós, é uma cidade muito importante, porque tem muitos apaixonados aqui, tem muitos apaixonados de design, de carros lindos. Por isso, é uma cidade maravilhosa para a Porsche. Por isso, BH merecia haver uma casa Porsche. Costumo dizer que, primeiro, é a paixão. Em segundo lugar, ela pensa uns dois segundos antes dos outros carros todos. É uma maravilha, excepcional. Está inaugurando a loja agora, né? Mas eu frequento a Porsche em São Paulo, no Rio. O Clube Porsche é um clube onde as pessoas se identificam com a marca e tem fidelidade. Então, é um negócio bacana demais. Então, é um negócio bacana demais. Então, é um negócio bacana demais.